O que é a escola estadual? O que é a escola estadual? O que é a escola estadual? Dirigir e coordenar toda essa escola, todos sabem que não foi nada fácil, por isso iremos homenageá-los, nessa que foi sua arte da caminhada. O que é a escola estadual? O que é a escola estadual? Portanto, foram fortes e não desistiram desta caminhada. O que é a escola estadual? 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 Que chegou E o jazza Faz-te um pouco A minha alma Que chegou Essa fé que te pode invadir Mostre o amor Acredite Que nenhum De nós Já nasceu Um jeito Um braço melhor Nosso sonho A gente é quem constrói Deve ser Com os limites E os camadas Fortalezas Convistando o impossível O velho Campeão Vencedor Deus da raza Faz-te um pouco Campeão Vencedor Essa fé que te pode invadir Mostre o amor Tantos recordes Você pode reflar As barreiras Você pode Passar e vencer Você pode Passar e vencer Deus da raza Faz-te um pouco Faz-te um pouco Campeão Vencedor Essa fé que te pode invadir Mostre o amor Dorme Amém Bom gente Essa foi a nossa apresentação A gente queria agradecer pela presença de vocês Espero que vocês tenham gostado Obrigado. 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 Obrigado.